Amém, amados, graça e paz. Pode sentar, queridas. Que bom nós estarmos aqui. Eu estou, assim, agradecida e fico muito à vontade quando sou convidada para estar falando com as mulheres. Fico muito à vontade, me sinto muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar ministrando. E cada lugar que eu vou, o Senhor me permite, eu saio abençoada, eu aprendo alguma coisa e saio edificada também. Eu sei que essa noite não vai ser diferente. Deus tem algo especial para a minha vida e para a tua vida, se você acredita nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, eu sou a pastora Nébora, como já fui apresentada, sou casada com o pastor Rogério há 26 anos. Tenho dois filhos, para você conhecer um pouco de mim, o Michael e a Michelle. O Michael tem 24 anos, já está casado há 5 anos. Meus filhos casaram cedo, casaram cedo. Michelle tem 20 anos, casou em dezembro. E já sou vó, tenho uma neta de 5 anos e tenho um netinho vindo por aí. Sou dona de casa, trabalho na igreja, trabalho também secularmente também, quando tenho tempo. Faço mil coisas como todas vocês. Amém, Cris? Então, somos bem iguais, bem parecidas. Não tem nada de diferente. O único privilégio que eu tenho é que Deus tem me dado a oportunidade de estar ministrando as mulheres. É um privilégio muito grande. Mas sempre que eu vou ministrar a palavra, eu gosto de deixar muito claro para todas que estão me ouvindo, que a minha vida é bem parecida com a sua. Meus desafios, bem parecido com os seus. E estamos caminhando em vitória. Porque estamos de passagem. E há um céu de glória esperando eu e você. E é por isso que nós não podemos nos perder na caminhada aqui da vida. Aqui estamos só de passagem. Por um período bem pequeno. Por mais que vivemos, é pouco. Diante da eternidade inteira. Por isso que esse tanto que nós vivemos aqui, precisamos viver com muita responsabilidade. Sabendo que nós, é só um pouquinho de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Antes de entrar na palavra, eu quero ler para você um texto muito legal, que eu achei muito interessante, num livro que eu li. E como estamos falando de conduta da mulher cristã. Então, umas dicas bem bacanas. Para ter olhos belos, procure ver o lado bom das pessoas. Para ter corpo e esguio, divida sua comida com os famintos. Para ter cabelos bonitos, deixe uma criança passar seus dedos por eles, pelo menos uma vez por dia. Para ter boa postura, caminhe com a certeza de que nunca andará sozinha. Pessoas, muito mais do que coisas, devem ser restauradas, revividas, resgatadas, redimidas. Jamais jogue alguém fora. Lembre-se, se alguma vez precisar de uma mão amiga, você a encontrará no final do seu braço. Ao ficarmos mais velhos, descobrimos por que temos duas mãos. Uma para ajudar a nós mesmos e a outra para ajudar o próximo. A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste, nem no corpo que ela carrega, ou na forma como penteia o cabelo. A beleza de uma mulher deve ser vista em seus olhos, porque essa é a porta para o seu coração. O lugar onde o amor reside. A beleza de uma mulher, a verdadeira beleza, com o passar dos anos, ao invés de diminuir, só aumenta e cresce. Amém, queridos? Olha que bonito isso, não é verdade? Então, olha nos olhos da sua amiga aí. A verdadeira beleza não está no blazer dela, na roupa dela, bonita, no brinco, né? Legal, porque a gente gosta de se arrumar e ser maravilhoso. Mas a verdadeira beleza está no interior e a gente enxerga através dos olhos, porque é a porta do coração. Que coisa mais linda. E com o passar dos anos, querida, ela não diminui. Essa beleza interior, ela aumenta, aumenta e aumenta. E isso está na palavra de Deus, que nós vamos ler depois, mais para o final da nossa ministração, então. Então, queridos, vamos ver aquilo que Deus preparou para nós nesse tempo. Nós vivemos em um tempo que é preciso estar atualizado o tempo todo, é ou não é, gente? Se nós formos acompanhar a tendência do mercado, nós vamos ficar carecas, porque a cor muda toda hora, né? Toda hora muda, o penteado muda, né? Enfim, se nós formos querer ficar, como é dita aí a mídia, nós todas estaríamos frustradíssimas, né, meninas? Fala a verdade. Quem aqui se acha que está perfeito, não precisa mudar nada. Nenhuma de nós, não é verdade? Sempre queremos melhorar alguma coisa, enfim. Mas nós acabamos de ver aqui que não tem nada a ver com aquilo que realmente é importante, né? Então, nós podemos estar, nós não podemos estar também, amados, paradas. Nós não podemos acompanhar tudo, mas também não podemos estar parada sem se dar ao luxo de simplesmente deixar a vida passar. Não dá para ficar só paradinha e esperando. O grande desafio, queridos, do que nós temos é não quebrar princípios da palavra de Deus nesta correria, nesta loucura toda que a vida nos impõe. não quebrar princípios da palavra de Deus. Eu acho que esse é o maior desafio nosso, como mulher cristã, né? Então, eu gostaria de ver princípios bíblicos para uma mulher excelente. Vamos para os provérbios capítulo 31? Quem está comigo, diga amém. Eu sou empolgada, viu gente? Vocês não reparam. Quem já me viu ministrar sabe que eu sou meio empolgada, né, pastor? Glória a Deus. Provérbios 31. Aqui, queridos, não fala uma mulher. Aqui não é o retrato de uma mulher específica. Isso aqui são características que uma mulher deve ter. Então, tem coisas que você vai olhar aqui, nossa, isso aqui eu tenho. Tem coisas que você vai falar assim, isso aqui eu não tenho. É impossível você estar em todo lugar, em todos os momentos, né? Mas nós temos muito que melhorar e nós conseguimos melhorar a cada dia com o exemplo da palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo, queridos, nós vamos ver. Olha aqui o versículo 25 que diz assim, olha. A força e a dignidade são os teus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. A força e a dignidade são os teus vestidos. Sabe o que é isso, queridos? Você pode estar com a roupa mais cara que for. Mas quando a pessoa olhar para você e falar, essa mulher é forte. Essa mulher tem brilho. Essa mulher é corajosa. Isso é um desafio para nós, gente. Está muito além daquilo da aparência. Então, a nossa conduta tem que sempre estar regida com a palavra de Deus. E quais os princípios, então, para nós conseguirmos? Nós precisamos ser uma mulher de confiança, gente. De confiança. E no versículo 31 de Provérbios 31, versículo 11. Provérbios 31, versículo 11, diz assim, olha. Olha, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Olha que coisa tremenda. O coração do seu marido confia nela. Mas e se ela não for casada? Ela é uma pessoa que inspira confiança para aqueles que estão ao redor. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Confiança que ele dê um traço do caráter. Uma mulher sem duplicidade. Essa confiança do marido é resultado de uma convivência de bondade e graça. O que nós estamos exalando? O que nós estamos transmitindo no nosso dia a dia? Com as pessoas que se relacionam com a gente? Na nossa casa? Na nossa convivência familiar? Será que nós estamos exalando bondade e graça? Será que há graça na maneira de nós tratarmos as pessoas? De nós lidarmos com as situações? De nós enfrentarmos as adversidades? Porque você quer conhecer uma pessoa mesmo? É no momento de batalha. É na batalha, é no fogo. Sabe? Naquele momento que as coisas parecem que estão tudo fora do lugar. Passou aquela ventania que nem a sua chuva que deu esses dias aí. Né, gente? Foi ontem. Ontem, 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 que escureceu tudo lá em Bragança. E aquele vento terrível. Na vida tem situações que é assim. Né? Tem situações que a gente passa. E não adianta. Nós todos vamos passar por situações que parece que sai tudo do lugar. Mas é nesse momento que a gente vê o que está por dentro. Então, a conduta da mulher cristã tem que ser regida pela palavra de Deus. Ela tem que estar além daquilo que nós vemos pelos olhos. Porque no momento das batalhas. E nós vemos aqui que tem muitas irmãs que já tem várias experiências. Eu com 26 anos de casado já passei muitas batalhas. Já tive muitas experiências. E a gente acompanha tantas pessoas. E aí você vê no momento da luta o que é que sai de dentro da gente. Quais são as palavras? Quais são os comportamentos? As atitudes que saem? Então, esse é o nosso desafio maior. Essa mulher de Provérbios 31. Esse retrato dessa mulher. Ela é uma mulher atenciosa. Então, ela é uma mulher de confiança. E ela é uma mulher atenciosa. Né? Do versículo 13 ao 20. Dá uma descrição detalhada de suas atividades, gente. Ela dá uma... E olha como é uma mulher atual. Hoje, eu tenho certeza que não tem nenhuma mulher aqui que não tenha mil ocupações. Não tenha muitos a fazeres. Não é verdade? A gente se capacita. O mercado de trabalho precisa disso. De que nós sejamos capacitada. A vida nos impõe. Se você tem crianças que estão na escola. Você precisa se atualizar para poder estar ajudando. Dependendo da fase da sua vida. A gente sempre tem muitas coisas para fazer. Não é verdade? E essa mulher de Provérbios 31 é uma mulher de hoje. Olha só para você ver. Vamos ler aqui do versículo 13 ao 20. Ela busca lã e linho. De bom grado, trabalha com as mãos. Ela faz artesanato. Ela tece as coisas. Ela é uma mulher criativa. É como um navio mercante. De longe, ela traz o seu pão. Né? E ainda de noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. E atarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade. Ela adquire. Ela faz negócios. Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela cinja os seus lombos de força. Fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Ela valoriza aquilo que ela faz, gente. Olha que coisa maravilhosa. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ela não fica bobeando, dormindo. Sabe? Ela não fica assim. Não baixa a guarda. Ela estende a mão ao fuso. Mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito. Ela é generosa. E ainda estende aos necessitados. No tocante à sua casa, ela não teme a neve. Pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela está prestando atenção no suprimento da sua casa. Ela faz para si coberta. Veste-se de linho fino. Ela sabe se vestir. E de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes. Quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupa de linho fino. Vende-se. Dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Apesar de tudo isso. Quando todas as pessoas olham para ela. Vê uma mulher forte. Uma mulher digna. E quanto ao dia de amanhã. Não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. É uma mulher que ela lê. Ela se informa. Ela se atualiza. Ela conhece as coisas. Ela atende ao bom andamento da sua casa. E não come o pão da preguiça. Não acorda 11 horas da manhã. Levanta-se seus filhos. E lhe chamam de tosa. Seu marido a louva. Dizendo. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor. Essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos. E de público a louvarão. As suas obras. Aleluia. Aleluia, gente. Não é uma mulher atual? Não é uma mulher atual, gente? É uma mulher de hoje. Que precisa. Além de fazer os seus afazeres pensar em como ajudar o marido. Auxiliar o marido. Mas ela não se perde. Ela não perde o casamento por conta das correrias. Ela não está perdendo os filhos. Porque ela está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Ela está cuidando das finanças. Ela tem uma reserva. Então, quer dizer, uma mulher dá a palavra. Mas como, pastora, nós conseguimos ser assim? Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. E parece que hoje é muito mais ainda. Porque nós temos muita ocupação mais, né, gente? A gente tem o Face, né? A gente tem o WhatsApp. A gente tem as redes sociais. Que precisamos ficar atualizados, né? Nada contra. Mas tudo com limite. Se não tiver limite, você se perde no meio do caminho. Completamente. Então, além de todas essas ocupações, ainda temos outras tantas. Que a época que nós estamos vivendo se impõe. Mas nós somos uma mulher cristã. Quantas mulheres cristãs estão aqui? Dão glória a Deus. É isso aí. Essa é a diferença, querida. Nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres que vamos morar no céu. Então, nós temos que andar com compromisso. Ter uma conduta que glorifique o nome do Senhor. Nós não podemos estar... E o que acontece? Quando a mulher cristã não se volta para aquilo que a palavra de Deus diz. Na primeira batalha, ela pode se enfrentar uma depressão e não conseguir sair dela? Ela pode enfrentar uma enfermidade e não saber como sair dela? Por quê? Porque ela estava tão ocupada com tantas coisas. Que se esqueceu de algo primordial e essencial. O que é isso, pastora? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler todas juntas, meninas? Já que a gente tem uma versão ali no monitor, igualzinho. Vamos lá? Um, dois, três. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. O 34, pode colocar aí quem está no data show ali, não sei como é que chama, no computador. O 34, vamos lá ler também o 34, que é muito importante. Eles vão achar, enquanto isso eu vou ler aqui para vocês. Portanto, não vos inquieteis. Olha só, gente. Com o dia de amanhã. Quem é que não está preocupado com o dia da manhã, com tanta crise que se fala nesse Brasil? Parece que o mundo está em crise, né? Mas nós acabamos de ler em Provérbios 31, que a mulher que teme ao Senhor, ela ri do dia futuro. O futuro? Ha, ha. Porque o nosso futuro está garantido, gente. Ei. O nosso futuro está garantido, com trabalho, sem trabalho, com crise, sem crise, com dólar em alta, dólar embaixo, a bolsa, não sei na onde. Você está preocupado com a bolsa? Você tem dinheiro na bolsa? Lá na bolsa de valores aplicado? Por que você está preocupado, então? Você vai comprar em dólar, você vai fazer o quê? Você vai investir? Gente, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã estará os seus cuidados. Basta o seu próprio mal. Basta o dia, o seu próprio mal. Busca primeiro o reino. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós só vamos conseguir nos revestir de força, se nós tivermos o nosso tempo com Deus, gente. Assim como nós escovamos os dentes todos os dias de manhã. Assim como nós tomamos o nosso café, o nosso pãozinho com manteiga. E a gente busca força para o nosso organismo. Nós precisamos ter o nosso tempo com Deus. Revestir de força. É um desafio para mim e para você, gente. Porque todas as coisas que nós levantamos correndo para ir atrás, sempre atrasada, sempre com tantas coisas. Parece que sempre ficou coisas para amanhã. Será acrescentada. O Senhor nos acrescentará todas as coisas. E quando nós paramos esse tempo, gente. Nós precisamos fazer disso um hábito. Um hábito na nossa vida a ponto de fazer muita falta. Tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. Ouvir Deus. É gostoso ouvir alguém ministrar a palavra aqui. É muito bom a gente sentar aí e se alimentar. Mas como é gostoso você ouvir Deus. E Ele fala nas nossas particularidades. Ele nos orienta. Esses dias, gente, eu estava lá na igreja orando. Sete horas da manhã. E eu gosto de orar assim. Cada um tem um jeito de orar, né, gente? E eu gosto de começar dizendo para Deus o quanto que eu amo. Como Ele é importante na minha vida. Como Ele é maravilhoso. E eu começo a agradecer. E eu estava lá. A maior rasgação de seda, né, com Deus. Lá sozinha. Aí, sei que diz. Olha só o que Deus me disse. Através do Espírito Santo. Mas muito claro. Já pensou se você fizesse assim com o seu marido todo dia? Eu falei. Meu Deus, é verdade. Porque eu sou meio secona assim, sabe, gente? O meu marido, o pastor Rogério, ele já é mais meloso. Já fala que te ama todo dia. É o jeito dele, né? Porque a forma de amor, a linguagem de amor dele, né? São palavras, né? De afirmação. Então, ele fala muito. E o meu é atos de serviço. Então, eu já levanto querendo fazer alguma coisa para alguém. Querendo preparar o café. Querendo arrumar as coisas. Sabe? Então, não é a minha linguagem de amor. Mas, naquele momento que eu estava ali com Deus. Aí, Deus falou para mim. Eu entendi que está fazendo falta isso para o meu marido. Eu falei. Deus, muito obrigada. Fiquei com vergonha. Falei. Meu Deus. Aí, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção. E elogiar mais o pastor Rogério. Está todo feliz. Viu, meninas? Deus fala. Viu? Deus fala. Deus nos ensina. Mas, é preciso nós estarmos um tempo a sós com Ele, gente. Para de querer tudo pronto. Sabe? Aquela coisa de ir lá no restaurante, pede a comida. Mas, como é gostoso quando você faz, você prepara, sabe? A comidinha. Quando você tem um tempo a sós com Deus, você... Você... Você vê Deus preparando algo especificamente para você. E Ele vai te acrescentando coisas que você nem imagina que Ele tem para a tua vida. Você vai se tornar uma mulher melhor. Uma mãe melhor. Uma esposa melhor. Uma serva de Deus melhor. Uma ovelhinha melhor. Você vai começar a produzir. Porque quando você fica perto de Deus, Ele vai te ensinar. E automaticamente você vai ficar muito mais agradável. Então, o nosso desafio, querida, é se revestir. É se vestir dessa força. E nós vamos conseguir nos vestir dessa força. Se nós pararmos e termos um tempo a sós com Deus. E eu imagino que precisa ser sempre de manhã. Por que de manhã? Ah, porque se você deixar para mais tarde, pode acontecer qualquer coisa que não vai dar certo. E depois para mais tarde, depois para mais tarde, depois você vai dormir, você está cansadíssima. É capaz de você dormir em cima da Bíblia. E babar ainda. Nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Melhor tempo. Aqui está escrito, não é? No altar. Tempo. Tempo. Sabe o que acontece? A gente fica na nossa vida cristã no piloto automático. Domingo, dia de igreja, quarta de igreja, né? Vou ler assim, vou orar assim. É a mesma oração. Você nem está pensando que está orando, mas fica do repetitivo. Piloto automático. E não é esse relacionamento que Deus quer ter com você, querida. Não é esse relacionamento que Deus quer ter com você. Ele quer contar segredos para você. Ele quer compartilhar com você. Ele quer dar estratégia para você. Esses dias eu vivi um momento muito gostoso, que nós estávamos lá em casa, era feriado. É feriado esses dias agora. E o pastor Rogério ia andar de bicicleta com o meu filho, o Maico. E aí os dois estavam se arrumando lá. E eu já tinha feito o meu tempo com Deus. Aí eu sentei no sofá. E era dia 7 de setembro, né? Eu nem chamei eles para orar. Eu comecei a orar. Eles abaixaram a cabeça e começaram a orar comigo. Gente, mas foi um tempo tão gostoso. Deus ali se fez tão presente naquela sala. E aí eu comecei a orar e eles começaram a concordar, concordar. E meu filho Meidurão concordar na oração. E daqui a pouco, nossa, mas foi tremendo. Acho que nós ficamos uns 15 minutos. orando. Aí daqui a pouco meu filho botou os óculos escuros. Porque acho que ele estava chorando. Ficou com vergonha. Botou os óculos escuros e disfarçou. E os dois saíram para andar de bicicleta. Mas eu fiquei tão agradecida por aquelas. Porque eu nem imaginei, não pensei naquilo. Sabe que eu não programei? Mas o Senhor preparou. Sabe? Deus quer preparar coisas para nós assim, gente. Prepara uma mesa para você. Aonde você nem imagina. Com pessoas que você nem imagina. Prepara uma mesa. Deus quer sentar e se ar com você, menina, mulher, moça. Ele quer se revelar a você. Ele quer te revestir. Talvez você está desprovida. Você está até vestida, mas você precisa se revestir. Sabe o que é esse casaco aqui? Ele me reveste. Ele me protege. E o Senhor quer te revestir de força. Talvez você está frágil. Você está fragilizada pelas batalhas. Talvez você está machucada. E quando a gente está machucada, qualquer coisa dói, né? Parece que dá até um choque quando você... Talvez você esteja assim por causa das batalhas da vida mesmo. Talvez passou por uma separação, uma frustração, uma traição. Sabe? Uma perda. São coisas que nos machucam. Mas quando nós assentamos e aquietamos na presença de Deus. Tem um óleo. Tem um bálsamo. Tem um remédio. E Ele vai nos sarando. E vai nos revestindo. Colocando uma vestimenta de força em nós. Aí as pessoas olham e falam. Nossa, mas você está passando por tudo isso? Deus está passando comigo. Ele fala. Eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Até a consumação do século. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não tenha medo. Não fique espantada. Porque eu sou com você. Aonde você quer que você esteja. E Ele fala. Eu pego pela tua mão direita e te ajudo. Que coisa boa. Nós sabemos que nós estamos nas batalhas da vida. Mas o Senhor está segurando na nossa mão. Isso é se revestir de força todo dia. Ele está comigo. Ele está comigo. Se o mar me sumergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Aleluia. Tem hora que o Senhor traz a gente para cima, gente. Para respirar. Não temas que eu te ajudo. Não temas. Sabe o que acontece? A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer sair correndo. Resolver. Dar resposta. Não, eu preciso responder isso logo. Eu preciso dar essa resposta. Não, 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 não. Não responda nada antes de ouvir Deus. Porque quando você diz não, talvez seja um sim de Deus. Quando as suas emoções falam, bota um ponto final agora. Deus diz, bota uma vírgula. Porque tem mais. Busque primeiro o reino. Busque primeiro o reino. Pare de viver só de refeições prontas. Vai para os pés do Senhor. E Ele vai te dar um pão fresquinho para você. E você repartir este pão. Vai edificar outras mulheres também. Isso é maravilhoso. É tremendo, querida. Aí, vamos para 1 Pedro capítulo 3. Só falta eu achar Pedro aqui, né? Eles vão colocar ele. Primeiro a Pedro, capítulo 3. Gente, o Pedro sumiu da minha Bíblia. Achei. Achei. Pensa numa pessoa que tem muita Bíblia. Sou eu. E cada vez eu quero andar com uma e ler uma. Aí eu fico bem perdida. Ai, mas Deus é maravilhoso, né, gente? Olha só. Vamos lá, então. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa, da mulher aqui, o que é exterior, como o frisado do cabelo, agora está na moda liso, né, gente? Nessa época aqui, eu acho que era enroladinho, né? Agora é o liso, né? A chapinha, a progressiva. Não seja da esposa, o que é exterior, como o frisado do cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior, do coração unido ao incorreputível trajo, trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só, o interior, revestido de força e dentro de você, um espírito manso e tranquilo. Gente, como é difícil você estar quieta, de verdade, apesar de tudo o que você está vivendo, as correrias e tudo mais. Um espírito manso e quieto. Muitas vezes, eu sei que tem gente aqui paradinha olhando para mim, mas dentro está... Está conversando, está discutindo, está tentando resolver as coisas, está pensando, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, e essa chuva? Se estiver chovendo, hein? Que guarda-chuva? Já quebrou. Meu Deus, e agora? Será que eu vou arrumar uma carona? Ai, que medo de dirigir com chuva. Não é verdade? Como é difícil a gente aquietar, gente? A gente tem um espírito manso e quieto. E aqui a palavra de Deus diz que o mais importante de tudo não é a chapinha, não é a progressiva, não é a cor do cabelo, não é os adereços, agora não se usa muitos adereços e tal, assim no cabelo e tal, mas não é isso, mas o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Então o coração e o espírito quietos, tranquilos, que é de grande valor diante de Deus. E como nós demonstrando isso, gente? Quando a gente não explode toda hora. Quando apesar de tudo, você continua se mantendo quieta e tranquila. Olha o versículo 5, Pois assim também, também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Gente, como é difícil esperar, não é verdade? A gente quer tudo para onde? Tudo, parece que Deus está atrasado, já reparou? Ah, acho que Deus, não, acho que Deus esqueceu, não é possível. Como? Com tanta coisa, Deus me dá um marido tão tranquilo. Ah, não, acho que Deus estava enganado. O que é isso? Parece que eles nunca vão fazer nada, parece que nunca vai resolver. Tudo deixa para amanhã, não é verdade? É nós que estamos correndo demais, gente. Ei, pode parar. Acho que o errado está em nós, não é em eles. Porque a gente pensa que é hiper mulher, depois viramos hipertensas, hiper estressadas, hiper cansadas, é ou não é? Aí a gente fica brava com eles, eles que estão certos, gente. Uma coisa de cada vez. Para que é que nós vamos ter pressa? Mas aqui o que diz aqui? Que as santas mulheres, elas já, antigamente, elas já eram assim, elas já se portavam assim, gente. que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Ai, que horror, o que é isso? Ah, mas é porque você não conhece o meu, pastora. A palavra de Deus está dizendo, gente. Não é se o seu marido for bonzinho, legal, bacana, crente, cheio do Espírito Santo, nada disso. Maridos, aí depois fala com os homens, enfim. Mas eu quero aqui colocar uma outra, uma outra parte que está mais para frente aqui. Versículo 8. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quer ver dias felizes? Agora, gente. Agora, sim. Que é o desafio para nós. Refreie a sua língua do mal e evita que seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e pense por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Felicidade, gente, não está na marca do carro, no ano do seu carro, na bolsa de última moda, ou no penteado top, nada disso. Ai, se eu tivesse aquele carro, eu seria feliz. Gente, se o meu marido fosse igual o marido da fulano, aí sim, nada disso. Sabe aonde que está a sua felicidade? Na maneira daquilo que sai da sua boca. Você quer ter dias felizes? Refreie a sua língua. Gente, o que sai da sua boca? Quais são as palavras? E a boca fala do que o coração está cheio, diz lá em provérbios. Nós não podemos, gente, se amoldar a forma deste mundo. Mas nós precisamos transformar Romanos 12. Ai, todo mundo está falando de crise, então também vou falar de crise. Ah, não vai dar mesmo. Não vou conseguir. Tira do teu vocabulário, não. Não posso, não consigo, não dá. Não fale isso. Se Deus quiser, eu posso em Deus. Deus está no controle. Deus proverá. Deus é que cuida de mim. Gente, mude o foco. Mude, não toma a molda desse mundo, porque senão você vai viver isso também. Em nome de Jesus, que é o Senhor que vem o teu sustento. Então coloque na tua palavra, palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que transformam, semeia isso na vida dos seus filhos, do seu marido. Vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus está na frente. A palavra do Senhor diz que Ele vai adiante de nós. Ele endireita os caminhos tortuosos. Ele abre as portas de ferro, despedaça os ferrores de bronze. Profetiza a palavra de Deus. Foque na palavra de Deus. Deixa sair da tua boca coisas que abençoam, que edificam. Em nome de Jesus, tira o pessimismo. Tira essa coisa de não, não consigo, não vai dar. Mas já falei. E depois não acha que está profetizando ainda, gente. Abre a bocona, essa boca para falar coisa que não pode. E depois fala, não falei? Devia morder a língua, não devia falar. Porque você profetizou, coisa ruim aconteceu. Entendeu? Então não fale. Fale aquilo que abençoa. Fale aquilo que edifique. E se vir vontade na tua boca de falar, vir na tua mente. Segura, não fala, engole. E fala a coisa que abençoa. Em nome de Jesus. Refreia a tua língua do mal. E quando fala aqui, queridos, mal, não quer dizer só de falar mal dos outros, não. Fala coisas que não agradam a Deus. Coisas que não glorificam o nome do Senhor. Use a tua boca para abençoar. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a sua língua do mal. E evite que seus lábios falem dolosamente. Gente, evita, evita. Aparta-se do mal. Não fique brincando com o pecado. Gente, não brinque com o pecado. Porque você vai se queimar. Ah, só dou dar uma olhadinha nesse negócio lá na internet. Não tem ninguém vendo mesmo. O inimigo pode te pegar e você ficar preso. Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos. Não sente em frente da novela e fique se alimentando as bolotas de Satanás. Aquilo é lixo. Aquilo é coisas que saem do inferno para contaminar a tua alma. Esses dias uma amiga, hoje mesmo, a minha amiga cabeleireira estava falando de alguma coisa que está passando lá na novela. Ela falou, olha o que eu vi falar. Ela falou, nem eu estou assistindo, mas eu vi alguém falar aqui no salão. Olha que absurdo. Uns exemplos terríveis para a família, para destruir a família, para denegrir a família. E aí você senta lá do lado do seu filho e depois você quer ensinar boas coisas para os seus filhos. Se você está se alimentando daquilo, os olhos são a porta da alma, gente. Os olhos são a porta da alma. Então aqui diz, aparte-se do mal. Aparte, fica longe. E a oração do Pai Nosso já diz, livra-nos do mal. Livra-nos do mal e fica toda hora caminhando na beira do precipício. Gente, sai da beira do precipício. Você sabe que a sua tentação é tal coisa. E aí você fica dando uma olhadinha. Fica dando uma olhadinha. O que acontece? Pensamento vira sentimento e sentimento vira atitude. Então uma mulher cristã, que tem uma boa conduta, ela se desvia do mal. Ela aparta do mal. Ela foge do mal. E ela pratica o que é bom. Gente, praticar o que é bom. Ter boas atitudes. Ser gentil. Ser companheiro. Ser solidário. Nesse mundo tão egoísta que a gente está, gente. Tudo para mim, nada para ninguém. Se der, né? A gente faz alguma coisa. Mas nunca dá. Porque está todo mundo tão ocupado. Mas aqui a palavra de Deus diz, faça o bem. Busque a paz. E bem por alcançá-la, gente. Busque a paz na família. Tem alguma desavença? Senhor, me dá estratégia para me unir esse povo. Para me trazer eles para perto do Senhor. Senhor, me dá uma estratégia. Leva eles em oração diante de Deus. No seu tempo a sós com Deus. Olhe para aqueles que estão ao teu redor, gente. Muda da atitude. Talvez você está há 20 anos fazendo as coisas do mesmo jeito. Busque em Deus para você mudar. Porque quando eu mudo, tudo muda, gente. Quando eu mudo, tudo muda. A partir de mim, se Deus te escolheu, Deus te chamou. Eu quero profetizar que é através de você. Que haverá grandes mudanças nesta família. E o nome do Senhor será glorificado. Mas quando você se levantar em fé como uma mulher cristã. De conduta santa. E começar a fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. A partir da mesa da tua casa, gente. A partir daquele momento gostoso de comunhão. Seja uma mulher que faz o bem. Que faz o bem. Vocês não tem noção como nós somos vistos, gente. Através das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Palavras falam. E atitudes gritam. Eu fiquei pasmo esses dias. Segunda-feira, mesma tarde. Eu passei um tempo com a minha neta. Minha neta tem cinco anos. E aí ela falou pra mim. Ô vó, vamos brincar de reporte. Falei, vamos brincar de reporte. Então eu vou te entrevistar. Depois você me entrevista. As brincadeiras dela não é de criancinha. Sempre é de gente grande. Então tá bom. Aí ela me entrevistou. Depois ela queria ser a pastora Débora. E eu entrevistar ela. Olha só a cabeça dela. Aí eu falei, então pastora Débora. O que você faz? Ah, eu vou pregar por aí. Eu gosto muito de pregar por aí. Falei, é mesmo? E onde você pregou um evento maior? Foi lá em Guarulhos. Ela falou. É do que que era? De casais. Ela falando. Eu falei, então pastora Débora. Qual os problemas que você mais enfrenta? Ah, são separação. Olha só. Eu nunca conversei. Mas ela deve ter visto nós conversar esses assuntos. Olha como eles aprendem, gente. Aí ela falou assim. Eu falei, pastora Débora. E como você aconselha? Olha só, gente. Depois você corta isso aí, irmão. Arruma outro que é mais fácil. Falei, pastora Débora. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Vamos pular o assunto? Ela falou. Pula essa pergunta. Depois ela virou pra mim. Falou, avó. Eu sou criança, né? Eu não sei tudo. Gente, olha como nós somos observados. Olha como nós somos notados, gente. Vitória tem cinco anos. Então, mulher. Como você tem sido vista dentro da tua casa? A sua conduta, o que diz? Ai, uma mulher reclamona. Tudo reclama? Nada tá bom? Sempre tá de mau humor? Ou é aquela coitada, né? Aquele espírito de comiseração. Gente, em nome de Jesus. Se reveste de força. Você tem que... O que você tem que passar? Você tem que passar, sabe? A sua vida. Você tem que demonstrar. Vem na igreja. Vem na igreja. Vem na igreja. Mas nunca muda. Você vai ganhar quem? Ah, não vou lá não. Parece que não funciona. Não melhora. Ou ficar crente, ficar santa demais. O marido fala. Gente, mulheres que o marido não é crente. Vocês têm que ficar melhor do que antes. Namorar melhor do que antes. Cuidar deles melhor do que antes. Porque eles falam. Não, isso aí funciona. Eu quero ir atrás. Isso aí fez bem pra minha mulher. Entendeu, gente? Nós precisamos... Refletir Cristo. Nas nossas atitudes. Na maneira de colocar a mesa. Na maneira de receber eles. Na maneira de tratar eles. Vamos fazer o bem, gente. Vamos afastar o mal. Todo mundo está falando mal. Aí você senta e fala mal também. Todo mundo está contando piada. Aí você também se esbalda. Afasta-se do mal. Pratique o que é bom. E procure a paz. E empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam, gente. Sobre o justo. Os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor. E quando nós começamos... Não só saber esta palavra de cor. Mas começar a praticar de verdade. Esse é o nosso desafio, gente. Nós sabemos muito de palavra. O problema é nós vivermos a palavra. O que que a palavra de Deus diz? Eu devo amar o meu inimigo. Amar o inimigo. Repartir o pão. É repartir o pão mesmo, gente. É refrear a língua. É refrear a língua mesmo. É não falar. Então o nosso desafio hoje. É buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas começar a obedecer o Senhor de verdade. Esses dias o pastor Douglas deu um exemplo. Só vou contar aqui para nós. Fazer um encerramento. Eu achei tão fantástico. Que ele disse assim. Ele tem uma menina que se chama Luísa. Que é minha... Ele é meu sobrinho. É minha sobrinha. Ela é amiga da Vitória. Então ele falou assim. Que é tipo assim. Tipo ele vai lá e fala para a Luísa. Luísa, arruma o quarto. E aí ele vai para a sala e tal. Passa um tempo. A Luísa vem lá e fala. Pai, decorei o que você me falou. Luísa, arruma o quarto. Puxa Luísa, que legal. Mas você arrumou não, pai. Estava decorando. Ok, então. Beleza. Aí passa um tempo. Duas, três horas, né? Aí lá vem a Luísa. Pai, você não sabe o que eu fiz. O que você fez, filho? Eu fiz uma música. Luísa, arruma o quarto. Fiz até uma coreografia, pai. Mas você arrumou não, pai. Estava fazendo a música. Ah, beleza, Luísa. Passa no outro dia. Ela chega. Luísa, você arrumou o quarto? Não, pai. Estava fazendo célula com o que você me falou. Luísa, arruma o quarto. Nós discutimos maneiras de arrumar o quarto. Nós fizemos. Nossa, pai, olha, foi top. Mas você arrumou não agora. Estou estudando para falar na célula, na escola, né, pai? Sobre Luísa, arruma o quarto. Gente, é a mesma coisa com a gente. Sabemos tudo da palavra. Fazemos música da palavra. Dançamos a palavra. Mas não praticamos a palavra. Eu achei isso tão fantástico. Esse exemplo tão claro. E você acha que Deus se agrada de você saber tudo de cor, fazer música, fazer dança, compartilhar, discutir o assunto, mas não praticar. Esse é o nosso desafio, querida. Neste século que nós vivemos. É vivermos esta palavra que ela é atual, ela não é velha. Ela se renova cada manhã. A nossa conduta tem que estar direcionada por esta palavra, que é nova e se renova. Apesar de ter tantos anos, ela se renova e Deus fala com a gente através desta palavra. Como a voz de Deus é clara, gente. Como a voz de Deus é clara. Como Ele quer nos ensinar. Como nos vestir. Como nos pentear. Como nós falarmos. Como nós tratarmos. Para que o nome dEle seja glorificado e Ele seja visto através da minha vida e da sua vida. Então, queridos, vamos viver uma vida de verdade. Um cristianismo de verdade. Pautado com esta palavra. Vamos nos revestir de força. Você que está fragilizada. Deus, nesta noite, quer te curar. Ele quer te curar. Eu vejo Deus aqui querendo trazer algumas mulheres para cima, para respirar. Talvez faz tantos anos que está numa batalha, numa batalha tão tremenda. Que você nem sabe quem você é mais. Você perdeu a sua identidade. Mas Deus está querendo dizer para você, está dizendo para você. Ei, eu te conheço e eu te amo. Você é preciosa. Para mim, você é uma joia de muito valor. Eu vou trazer você para cima e muitos vão ver o brilho em você. Porque eu estou te lapidando através desta batalha. Deus está falando com você, querida. Ei, não tem nada perdido nem acabado. O seu testemunho está sendo construído através desta batalha que você está vivendo. O Senhor te revestirá de força. E você vai andar sobre estas águas que tem te afogado, te afundado. Aleluia. Aleluia. Teve uma época em que uma das minhas irmãs estava vivendo uma batalha tão grande. Nós somos uma família de dez pessoas. E uma das minhas irmãs estava vivendo uma batalha muito tremenda. E ela sonhou que ela estava cantando louvor. Aquele louvor que diz, não compreendo os teus caminhos, mas não sei cantar ele. Mas te darei a minha canção. Mais que palavras te darei do Juliano Son. E ela disse que cantava aquele louvor, mas ela cantava no sonho. E daqui a pouco ela olhava assim. Ela estava numa cerca, era como se tivesse um muro baixo assim na casa dela. Vinha uma mulher que morava do outro lado. E dobrava os joelhos e falava, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Quebrantada, aceitando Jesus. E ela acordou daquele sonho tão renovada. Tão renovada. E ela cantou aquele louvor. E eu fui tão renovada com aquele louvor. Gente, mesmo no meio das batalhas mais tremendas, o Senhor nos traz para cima. Para nós respirarmos. E quando Ele vê que a gente já está enfraquecido. Ele nos dá graça para caminhar sobre as águas, gente. E chega do outro lado. Eu vim aqui profetizar para você. Que a sua luta tem dia e hora para acabar. Dia e hora para acabar. Aleluia. Tem alguém para tocar? Tem alguém para tocar? Os meninos já terminaram o período deles. Aleluia. Dia e hora para acabar. Mas nesta noite, Deus quer curar e te revestir. Tem um óleo de Deus para passar nas feridas da tua alma, querida. Tem cura de Deus para a tua vida. E depois desta cura, tem uma veste de força. Em nome de Jesus. A cada manhã que Ele deu uma nova oportunidade de Deus para nós. Para nós acertarmos aquilo que não deu certo. Mas lembre-se, você precisa buscar primeiro o reino. Você pode ficar de pé. Se tiver de passar por provações, querida. Que seja por amor a Cristo. E não por viver uma vida cristã relaxada. Preste atenção. Se tiver de passar por provações. Que seja por amor a Cristo. Isso está na continuação do capítulo 3. Aqui em Pedro. Se você tiver de passar alguma luta. Que seja por amor a Cristo. E não por estar vivendo de qualquer maneira. Uma cristã relaxada, não. Vamos fazer a diferença na vida daqueles que estão perto. Vamos inspirá-los. Com a nossa conduta. A ter uma vida de santidade, gente. Vamos inspirar aqueles que estão perto de nós. A ter uma vida de santidade. A querer ser afastado do pecado. A querer ser santo. A querer ser diferente nesse tempo em que nós vivemos. A querer ser abster de coisas. Parece até bobas. Mas coisas que vão, não vão minar a minha fé. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Eu posso, querido. Eu posso navegar na internet. Eu posso estar em todas as redes sociais. Eu posso. Mas tem coisa que não me convém. Aquilo que me mina. Me rouba. Me suga. Tem coisa que é um dreno na nossa alma. Nós precisamos inspirar as pessoas que estão ao nosso lado. A ter uma vida de santidade. Então a conduta de uma mulher cristã tem que ser pautada por palavra. Por oração. Por jejum. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Um propósito com Deus. Ser o único. Para você se aproximar mais de Deus. Queridos, assim. Nós vamos amar, amar, amar e amar. E assim nós vamos cumprir o nosso papel. De mulher cristã. Para glorificar a Deus com a nossa vida. As pessoas tem que olhar para nós e dizer glória a Deus. As pessoas tem que olhar para nós e dizer glória a Deus. As pessoas tem que olhar para nós e ver Deus em nós. Nós somos o braço de Deus e a boca de Deus. Nós somos a mão de Deus para tocar o outro. Nós somos representantes do céu na terra. A única maneira de as pessoas ver Deus é através da minha vida e da sua vida. E como é que nós temos feito isso? Talvez você nunca pensou nisso. Mas nesta noite, o Senhor está nos alertando. Que Ele tem muito mais e quer nos levar a um lugar mais alto. Ele quer nos levar a um lugar mais alto. Feche os seus olhos. Eu quero convidar você aqui. Que está machucada na sua alma e no seu coração. Talvez você passou por coisas que te doeu demais. Doeu demais. Está doendo ainda. E você precisa desse bálsamo de Jesus na tua vida. Esse óleo de gileade. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para me orar com você. Depois da cura que vai vir o revestimento para a tua vida. Talvez a palavra é para uma, para duas. Não importa. O que importa é que ela tem o endereço certo. E ela faz aquilo para que ela foi enviada. Há uma unção de amor aqui, sabe, gente? Talvez você está bem seca. Até mesmo seca por conta das batalhas. Mas Deus vai te encharcar de amor. Você vai ter graça de abraçar de novo. Talvez faz tempo que você não abraça ninguém lá em casa. Porque você está tão... Você vai voltar aqui nesta noite com graça para abraçar. Aleluia. Feche os teus olhos e diga para Deus como doeu. Diga o que doeu. Diga para Deus, passa o teu bálsamo, o teu olho. Pela fé, o Senhor te sonda como este louvor. Ele te conhece. Ele conhece o meu caminho, o teu caminho. Ele conhece todas as coisas, as suas lágrimas. Ele conhece os seus suspiros de cansado. Nesta noite, Ele está aqui, bem aqui. E Ele quer te abraçar. Pois você vai sentir o óleo do Senhor passando sobre a tua vida. Talvez você pense, eu estou tão longe dessa mulher de Provérbios 31. Mas o Senhor vai fazer você chegar tão perto. Eu vejo aqui, pela fé, mulheres escrevendo uma história. Uma história digna de ser contada. Uma história que vai ter coisas tristes. Mas que vai ter coisas viradas tremendas de Deus na tua vida, querido. Deus vai fazer uma virada na vida de algumas mulheres aqui. E você vai escrever uma história que muitas pessoas vão ficar edificadas. E vai falar, então, tem jeito para a minha vida. Deus fez na vida dela, vai fazer na minha. Deixa Deus te curar. Ele está te tocando agora mesmo aí. Agora mesmo o Senhor está te tocando. Oh, aleluia. Como é bom, como é bom, como é bom nós estarmos aqui. Como é bom nós estarmos diante desse Deus tão tremendo. Oh, diante do Espírito Santo. Como é bom, como é bom nós entendermos que a palavra, ela vem, ela cura. Até, ela vai até a divisão da alma e do Espírito juntas e medulas. Um lugar que nenhum médico alcança. Nenhum remédio, nenhum tratamento. Mas esta palavra, ela alcança. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Deus. Eu oro, Senhor, por estas mulheres que precisam de cura emocional. Senhor, desce o teu bálsamo nesta noite. Senhor, desce o meu bálsamo de gileade, Deus. Desce a cura, Senhor. Tira essa dor, esse ressentimento, essa tristeza. Senhor, esta angústia, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda elas a liberarem perdão, Senhor. Oh, Deus, tira esse sentimento de vingança agora. O Senhor está te libertando. Isso está te estrangulando. Parece que aperta a tua garganta. Isso, essa vontade de dar o troco. O Senhor agora está te libertando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre agora. Diga para o Senhor que você perdoa e diga o nome de quem você está liberando agora. Em nome de Jesus. A tua cura depende disso. A tua cura depende desse perdão, dessa liberação. Mesmo que o teu coração não sinta isso. Diga a Deus que eu perdoo. Eu perdoo que eu quero ser uma mulher que glorifica o teu nome. Eu quero começar essa diferença dentro da minha casa e da minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, agora dá graça, Senhor, a estas mulheres. Oh, Deus. Aquilo que o Senhor está trazendo à luz. Pai, para que elas libere diante do teu altar. Em nome de Jesus. Oh, Pai, cura estas feridas. Cura, Senhor, agora. Cura esta dor. Cura, Senhor. Oh, Deus, isso foi arrancado. Senhor, em nome de Jesus. Agora preenche esse vazio. Senhor, em nome de Jesus. Traz, Senhor, o teu acuro, o teu bálsamo. Agora traz elas para cima para respirar. Que elas possam, Senhor, sentir. Como o Senhor trazendo elas para cima, Senhor. Para caminhar por cima agora das águas, Senhor. Oh, Deus, em segurança, sabendo que o Senhor está segurando na mão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, eu abençoo estas mulheres. Eu declaro que elas estão saindo daqui abençoadas e curadas na sua alma. Haverá uma alegria no rosto. Haverá, Senhor, uma alegria na alma. Uma paz interior, Senhor. Ah, Senhor, dá agora esse espírito manso e quieto. Tira a gritaria. Tira a ansiedade. Tira, Senhor, esse desespero, Senhor. Esta correria. Tira, Senhor, esta fobia. O teu sangue tem poder. Oh, Pai, agora em nome de Jesus. Que estas mulheres diante do teu altar possam, Senhor. Oh, Deus, receber agora esse espírito manso e quieto. Que o coração esteja, Senhor, também quieto na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, agora eu oro para que a senhora as revesta. Senhor, traz um revestimento sobre a vida delas. Senhor, como uma vestida, como um sobretudo, Senhor. Traz um revestimento de força, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Oh, Pai. Que elas possam sentir as tuas armaduras sendo ajustadas sobre a vida das tuas filhas, Senhor. O capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Senhor, em nome de Jesus. Equipa estas mulheres. Equipa-nos, Senhor. Equipa-nos, ajusta, Senhor, as armaduras sobre a nossa vida. Para que o inimigo não tenha poder, oh, Deus. E quando vir os dardos inflamados sobre elas, oh, Pai. Que o escudo da fé esteja levantado e possa rebater todos estes dardos no nome do Senhor. No nome do Senhor, oh, Pai. Eu quero declarar que todas as mulheres deste recinto sairão nesta noite revestida desta força. Revestida, Senhor. Oh, Deus, que as pessoas olhem para elas e não vejam mais, Senhor. Oh, Deus, uma pessoa limitada, mas uma pessoa, Senhor. Oh, Deus, que caminha na tua força, Pai. Uma mulher de fé, Senhor. Uma mulher, oh, Deus, que caminha com o Senhor. Que não está limitada, Senhor, às coisas que a mídia, que a notícia diz. Mas está dependendo somente do Senhor. Ora, abaixa, camandará, baixere, calabaxou. Senhor, agora eu oro pelas suas famílias. Aleluia. Deus visita agora as suas famílias. Visita os seus filhos, Deus. Aonde eles estiverem agora, Deus. Aonde eles estiverem. Senhor, se há algum filho aqui precisando de um milagre hoje. Deus liberta, transforma, cura. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale o nome dos seus filhos agora, querida. Vai mencionando o nome deles. Em nome de Jesus. Diga o nome do seu marido. Diga o nome daqueles que precisam de um milagre nesta noite. Pelos olhos da fé, vejo o Senhor visitando eles lá agora. Senhor, eu creio que nesta noite é noite de salvação. É noite de transformação, oh, Deus. É noite de vidas serem alcançadas através da fé destas mulheres. Pai, em nome de Jesus. Toca lá. Liberta, Senhor. Senhor, restaura que a hora abaixa a camandará baixei. Senhor, que dentro de poucos dias elas possam ver, Senhor, o resultado deste clamor diante do seu altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que a casa, a família, seja alcançada nesta noite com a tua mão de poder. Pai, em nome de Jesus. Repreende todo o mal. Senhor, o inimigo que entrou por um caminho contra esta família. Pai, sairá por sete caminhos, como diz a tua palavra em Deuteronômio 28. Nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse desta libertação para a família. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por aqueles, oh, Pai, que foram afligidos por esta crise. E estão passando por momentos difíceis financeiros. Deus, nós sabemos que o céu não está em crise. Nós sabemos que o céu não está em crise. Senhor, então envia provisão. Abre as janelas do céu sobre os teus filhos, Senhor. Abre a porta de trabalho. Dá estratégia nesse tempo. Dá graça. Dá sabedoria, Senhor. Assim como essa mulher de Provérbios 31. Comprava, vendia, tecia. Dava mercadoria aos mercadores. Pai, dá estratégia para elas. Dá graça, Senhor. Dá sabedoria para administrar aquilo que chega à mão, oh Deus. Para que haja, Senhor, a multiplicação. Dá que elas sejam fiel ao Senhor. E traga no teu altar aquilo que lhe é devido, Senhor. E sejam generosas também. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Eu oro por aquelas, oh Deus, que é pesada de língua. Oh Deus, que tem, Senhor, entregado a sua boca. Para falar aquilo que não glorifica. Pai, como tu fizeste com Isaías. Tira uma tenaz agora do altar e passa nos lábios. Queima, purifica, Senhor. Purifica. Que dos lábios destas mulheres só saiam palavras de bênção. Palavras que edificam. Palavras que glorificam o teu nome. Pai, em nome de Jesus eu abençoo essas mulheres, Pai. E eu declaro que a partir de hoje, elas vão viver, Senhor. Em novidade de vida. Uma vida que glorifica o teu nome. Seja no falar e seja nas atitudes. Nós te bendizemos, oh Deus. Nós te louvamos. Porque sabemos que o Senhor está agindo de maneira poderosa nesta noite. Eu oro agora por aquelas que estão doentes, Senhor. Doente fisicamente, oh Deus. Talvez a doença da alma, Senhor. A dor da alma trouxe algum mal para o físico, Senhor. Talvez uma dor, Pai. Uma doença, um nódulo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Uma doença no sangue, nos ossos. Tu és o Senhor que sara e o Senhor está aqui. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde se alojou? Oh, um espírito de enfermidade. Pede no nome do Senhor. Eu repreendo agora. Seja curada. Seja curada agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Que na cruz o Senhor já levou toda a enfermidade. Então nós declaramos ilegal toda a enfermidade. E declaramos a cura do Senhor. A cura do Senhor. Em nome de Jesus. Se aproprida a cura do Senhor. Amor de fé para ser curada. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Porque o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. Nós te bendizemos, Senhor. Oh Deus, porque nós vamos sair da Tua presença abençoados. Supridas, alimentadas, fortalecidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aplauda mesmo ao Senhor que Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Respira fundo, querida. Aleluia. Agora eu quero que você dê um abraço em alguém. E fala, se aproprie de tudo que Deus preparou para você nesta noite. Dá um abraço bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso. Isso. Se aproprie de tudo que Deus preparou para você nesta noite. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você faça um compromisso. De compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus fez com você. Tem coisa que você vai ver lá na tua casa. Tem coisa que vai mudar aqui dentro. Tem doendo, tem curas que Deus manifestou mesmo no seu físico. A hora que o médico comprovar. Você conta. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E amanhã bem cedo comece o seu tempo com Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Deus abençoe, querida. Deus abençoe.